Um salve pra você que se liga aqui no canal do Tef, sou o Thiago Franklin e você está no meu canal onde encontra o conteúdo diário do Botafogo aqui no YouTube. Hoje é meu quarto vídeo do dia, estou gravando esse vídeo agora, exatamente às 20 horas e é um vídeo de agradecimento, primeiramente, aos meus amigos, o Thiago Mendes, lá da página Botafogueando o Sérgio Santana, do Lance, e o Eduardo Pinto, o famoso repórter de pista. De manhã, no Twitter, eu acordei um pouco angustiado com o que está acontecendo com os funcionários do Botafogo e eu dei uma ideia, por que não a torcida se movimentar para comprarmos cestas básicas para os funcionários? E a torcida comprou essa ideia. O Thiago Sérgio e o Edu tiveram a ideia de criar uma vaquinha online. Eu, de um lado, tentando uma captação de cestas básicas com os jogadores e, do outro lado, os meninos com a vaquinha. E, graças a Deus, o objetivo foi alcançado. Nós já conseguimos uma arrecadação acima de R$ 5.000, que era o valor inicial para a compra das cestas básicas. E, com os jogadores, nós tivemos as doações do Marcelo Benevenuto e, também, do João Paulo. Somadas, chegamos a 28 cestas básicas. Sobre os atletas, eu acabei de receber uma mensagem aqui muito interessante dos jogadores. Eles, hoje, tiveram uma conversa e todos, amanhã, vão levar dinheiro para uma vaquinha dentro do clube para a compra de mais cestas básicas. Houve essa movimentação com os atletas, uma movimentação positiva para ajudar o próximo. E da torcida. O que a torcida do Botafogo fez hoje me arrepia. Eu, sinceramente, hoje meus olhos encheram de lágrimas várias vezes, vendo o que vocês estavam fazendo. Porque não é fácil arrecadar R$ 5.000, exatamente agora R$ 5.600, neste momento que eu estou gravando o vídeo, em poucas horas. Nós vimos torcedores doando R$ 400, alguns R$ 5, alguns R$ 10, alguns R$ 1. Mas o torcedor ajudou. O torcedor pensou no próximo. E é tão bonito você ver isso nos dias de hoje, que as pessoas estão regadas com ódio. É tão bonito você ver alguém pensando naquele mais necessitado. Isso emociona. E gravar esse vídeo está sendo até um pouco difícil, para segurar as lágrimas. Mas estou vindo aqui também para explicar para vocês quais os próximos passos. O valor da vaquinha demora até 14 dias para ser compensado em conta. Mas como a gente não quer parar, a gente precisa que você continue aportando dinheiro em nossa vaquinha. Por quê? O Botafogo tem 150 funcionários que recebem até R$ 1.500. Dá mais ou menos uns R$ 12.000, comprando as cestas básicas que nós estamos, de R$ 79,00, que é uma cesta mais simples. Até mesmo para a gente conseguir atingir mais funcionários. Com isso, pelo que nós já temos, já passou das 100, 105 cestas básicas, pela uma conta que eu fiz agora. Galera, eu não sou de humanas, não sou de exatas. Então conta não é muito comigo, se meus números estiverem errados. Para a gente não esperar esses 14 dias, para arrecadar esse dinheiro e comprar, a Patrícia, que é a funcionária do Botafogo, que foi a super solista, vai receber as cestas básicas, que já vão começar a chegar na sexta-feira agora, as doadas pelo João Paulo e também pelo Marcelo Benevenuto, ela deu uma ideia e a gente vai fazer isso. Ela vai conseguir, através dos contatos, que sejam compradas as cestas e assim que o valor entrar disponibilizado na conta do Thiago, do Botafogo e Ando, ele vai repassar para ela. Então, a gente está fazendo de tudo para até que no meio da semana que vem, todos os funcionários, que a gente conseguir o máximo de cestas que nós conseguimos, através da ajuda de vocês, através dos jogadores com essa mobilização de amanhã, que eles recebam o mais rápido possível essa necessidade. A gente não sabe, quem já passou algum tipo de necessidade na vida, imagina o que está acontecendo com esses trabalhadores. Então peço encarecidamente para você, se quiser continuar ajudando, continue, o link vai estar aqui na descrição do meu vídeo. Peço que você continue compartilhando, que você continue retweetando, que você continue colaborando, porque a gente não sabe até quando vai essa crise. E faltar comida, não tem como você ficar sem comida. Então pessoal, peço, esclareço para vocês, nas minhas contas, o Twitter, até mesmo aqui nos vídeos no YouTube, tudo que acontecer vou passar, aqui vai ser totalmente transparente, tudo que for acontecendo em relação à entrega das cestas, às compras das cestas e tudo relacionado a isso. Tudo às claras, coisa que o Botafogo não faz, a gente vai fazer com vocês. Tudo às claras, porque foi muito importante, foi fundamental esse carinho de todos. Galera, só um vídeo para dar um recado e um agradecimento. Muito obrigado para os torcedores, muito obrigado para os jogadores e muito obrigado a Deus, muito obrigado a Deus por terem feito o que vocês fizeram. Só Deus que pode dar tudo em dobro, tem essa frase. Deus vai dar tudo em dobro para quem colaborou. E quem não pôde colaborar, de repente está apertado, mas tem um pensamento positivo que tudo isso vai dar certo. Valeu galera, tamo junto e aquele abraço.